Eu com mais uma demonstração, hoje eu vou falar pra vocês desse farol para bicicleta, olha aí pessoal Farol e sinalizador, olha aí ó, como é que vocês vão utilizar ele aí Pra bicicleta, capacete, vara, onde você quiser coloca esse produto aqui pessoal Também você pode estar colocando ele mochila, onde você achar melhor, beleza? Então tem essas luzes aí alternadas, tá? Lembrando pessoal que ela tem duas cores, ó Tem nessa cor aí, tem nessa cor aqui, tá? Então preto com azul, azul com vermelho, tá? Não, preto, preto com azul, né? E vermelho com preto Preto com azul e vermelho com preto, tá? Então tem duas cores, tá? Então você pode utilizar pessoal, lembrando aí ó, quando você estiver utilizando o sinalizador O farol aqui da frente ele fica apagado, então não fica os três aces de uma vez Quer utilizar o da frente? Olha aí pessoal, você vai utilizar o da frente aí corretamente Olha lá, lembrando pessoal que ele tem som, tá? Olha lá, olha aí ó, como é que você vai utilizar ele Só mais uma dica, nunca deixe ela descarregada, nunca guarde ela totalmente descarregada Porque você, qual o risco de perder essa bateria, esse farol, tá? Então como todo produto, como toda lanterna, farol, bateria, tem que estar deixando ela Ou guardando totalmente carregada, beleza? Então vamos para os procedimentos dela pessoal Um cabinho USB, tá? Vem essa presilha aqui, é para você colocar quando você achar melhor, tá? E vem essa aqui para você colocar em capacete, na cabeça, não tá? Vamos lá? Olha aqui, primeiro lugar pessoal, vamos aqui ó Olha onde é que você vai colocar o USBzinho e aí carregar, ó É aqui de baixo, tá? O baixo e esse sinalizador, tá pessoal? Então lembrando que ele tem três estágios de você usar E prático pessoal, olha lá como é que é, ó Tem essa borrachinha, vem com essa borrachinha Como é que vocês fazem pessoal? Olha aqui ó Prende essa borrachinha aqui embaixo Pronto, prendeu, olha lá Vem aqui ó, em qualquer canto que você queira colocar Fez isso aqui, pronto pessoal Olha como é fácil de usar, olha aí ó Já você já pode usar aí, perfeitamente A mesma coisa pessoal, você vai usar a mesma borracha e tal Pra utilizar nesse aqui ó Olha aí ó, olha aqui por baixo Veja só, coloquei aqui ó Passei por aqui também, olha aí ó E aqui, o que vocês vão fazer pessoal? Olha aí ó, só puxar E também, ó, prender aqui ó Prendeu pessoal, pronto ó Olha aí, agora aqui você ajusta Da forma que você quiser, tá vendo? Tá aqui na sua cabeça Você vai ajustando Da forma que você achar melhor, beleza? Bom pessoal, pra tirar a mesma coisa Tiro aqui ó, olha como é fácil Olha lá Vou colocar aqui novamente só pra gente Olha lá, pronto Lembrando pessoal, quem quiser adquirir esse produto Abaixo desse vídeo tá o link desse anúncio Abaixo do link desse anúncio tá o link da nossa loja Você vai entrar lá e encontrar uma variedade gigantesca De iluminação e eletrônicos Bom pessoal, valeu Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau